Oi, hoje é o quinto conto do projeto Mês do Terror, edição 2019, numa história escrita por Júlia Lopes de Almeida, intitulada A Valsa da Fome. Quando o pianista Hipólito entrou na sala, houve um sussurro de contentamento. Era preciso romper aquela monotonia, as moças estavam mortas por dançar. Assim começa A Valsa da Fome, escrito por Júlia Lopes de Almeida, que conta a história, obviamente, desse músico chamado Hipólito, que tem uma aparência muito chamativa, ele é magro, totalmente esbranquiçado, e realmente parece que o sujeito não anda lá muito, vamos colocar em aspas, né, vivo. Parece um morto andando, um morto vivo, né, caminhando ali em direção ao piano. Chama muita atenção do pessoal que está ali naquela festinha e, claro, surge aquele tonzinho de riso ali e acolá, né. Todo mundo acha que o cara realmente não tem condição de fazer nada, quanto mais tocar uma peça ao piano. Mas esse que realmente, quando ele senta no instrumento musical, aí realmente dá um show maravilhoso. O sujeito sabe realmente tocar uma boa valsa e todo mundo que está ali no salão começa a dançar. Só que, claro, a gente tem que ter algum problema, afinal de contas, estamos numa história de horror, alguma coisa, não vai dar certo com essa figura sinistra. E, claro, eu não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vocês até perceberam, né, pela minha abertura aqui da história, que dá para perceber que tem um certo tom meio cômico, leve no ar, mesmo estando numa história de horror. Então, é esse contraste, né, essa figura esquisita, né, meio amoribunda, que provoca risos lá na plateia daquela diversão que está acontecendo na casa de, sabe-se lá quem, né. Porque, aliás, a gente não fica sabendo o nome dos outros personagens que participam aqui dessa história. Além do Hipólito, esse músico esquisito, também há uma senhora que não dá para ter certeza exatamente de ser a dona da casa. Ou então, aliás, não é, agora que me lembrei. E também um sujeito um pouco mais jovem do que ela, bem mais jovem do que ela, né, depois se revela, na verdade, o sobrinho do dono ali daquela casa. E, dos dois, a gente também não fica sabendo o nome. Mas é curioso que é os dois que fazem a história andar, porque, ah, esse casal aqui, né, essa senhora e esse jovem rapaz observar o sujeito todo esquisitão ao piano, se percebe como que ele chegou até ali, àquela festa. Na verdade, foi culpa, pequeno spoiler, desse rapaz mesmo que o convidou. Na verdade, ele conhecia a irmã de Hipólito. E por detalhes, obviamente, que eu não vou contar, ele precisou aceitar esse convite ali de tocar nessa festa, porque o rapaz precisava ter contratado um pianista já há alguns dias. Só que ele acabou esquecendo totalmente dessa sua tarefa pedido por sua tia. E ali, nesse mesmo dia que aconteceu essa apresentação pianística, ele lembrou, é mesmo, eu não fui procurar um pianista, preciso arranjar alguém. E ele acabou se lembrando justamente de Hipólito, que era irmão da sua amiga. Enfim, através dessa necessidade que ele acaba contando à senhora como foi que o sujeito ali, esquisitão, foi parar ali dentro daquela festa. Então, nós ficamos sabendo da história preguessa de Hipólito. Realmente, aí sim temos uns toques mais, talvez, sombrios. Não exatamente que provoquem um certo terror ou um horror depois. Não, não, nada disso. A gente percebe que sim há um detalhe funesto ali, digamos, na vida de Hipólito. E por causa disso, por necessidade, ele precisa aí fazer essa apresentação. depois de muito tempo sem tocar piano. Mas, como eu já disse, ele impressiona bastante o pessoal. Todo mundo sai dançando a valsa que ele começa a tocar. Mas, por uma certa curiosidade também, depois de um certo tempo a gente pensa, peraí, essa valsa não vai acabar, não? Tanto que muita gente diz, não, não, tá bom, pode parar. Não precisa tocar mais a valsa, não. Ou seja, toca outra coisa, só para valer um pouquinho, né? Pelo menos muda de música. Mas ele continua teimando lá naquela valsa. E por aí vai. A história se desenvolve nessa pegada. Até, claro, que no finalzinho do conto, temos mais uma reviravolta, como é de costume aqui nas histórias da Júlia López de Almeida, né? Ela sempre recebe uma coisinha diferente ao final, que provoca uma mudança na batida que ela estava levando da sua história. Mas aí, eu tenho que confessar que, no fundo, no fundo, eu fiquei um pouquinho decepcionado, decepcionado, porque todo o texto inicial aqui desse conto prometia bastante. Mas, ao final, parece que a escritora não estava lá muito inspirada, no final das contas, porque, realmente, o desfecho aqui desse conto parece muito normal, muito do que a gente podia ter descoberto por nós mesmos fazendo projeções para o desfecho. E foi o que aconteceu. No meio ali do caminho, eu pensei, hum, acho que vai acontecer uma certa coisinha lá no final desse conto, e dito e feito. Foi algo quase igual, para falar a verdade, do que eu tinha pensado. E acredito que muitos leitores dessa história aqui, mesmo estando gostando exatamente dessas notas do passado ali, daquele momento, e projetando algo interessante, também vão pensar a mesma coisa. Ah, esse conto vai acabar de X forma, e é o que acontece de fato. Realmente não surpreende em nada, na verdade, o desfecho. A reviravolta proposta por Júlia López de Almeida não impressiona mesmo. Por isso que o conto tem uma grande de uma queda ao final. E prometia muito, como eu já comentei. Prometia, aliás, bastante, porque a situação parecia que ia acontecer algo completamente absurdo. Claro, a tendência era acontecer o X que eu falei, mas a gente projetava algo muito mais impactante, algo completamente ilógico, para falar a verdade. Sempre, às vezes, nessas histórias de terror e de horror, como, aliás, a própria escritora já apresentou para a gente nas histórias anteriores, que a gente viu ao longo aqui do mês do terror, que sim, pode-se acontecer algo completamente maluco, esquisito, para lá de ousado. Mas aqui, realmente, a escritora ficou devendo para a gente. Portanto, para A Valsa da Fome, escrito por Júlia López de Almeida, eu atribuo apenas três asteriscos. Podia ser muito mais. Dona Júlia. Bom, e agora, só resta a gente curtir o último conto aqui do projeto, Mês do Terror, edição 2019, extraídos aqui desse livro, Medo Clássico, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Um livro recheado de histórias assombrosas, no mínimo, assombrosas, mas algumas de me ter muito medo. Mas vamos ver se a última história aqui, que a Júlia López de Almeida escreveu, realmente faz subir aquele tom que a gente viu lá nas primeiras histórias aqui, da escritora Tento aqui desse projeto, lá na primeira semana. Enfim, vamos combinar. Próxima sexta-feira, a gente termina a edição 2019 do projeto, Mês do Terror, e depois só vai restar esperar mais um ano para esses grandes momentos tenebrosos. Mas, enquanto o derradeiro vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas das outras desenhas que já aconteceram aqui no projeto deste ano. E tchau!